E você é uma pessoa flexível? Se você se considera uma pessoa flexível, bota aí a hashtag pé na nuca. Se você não é uma pessoa flexível, bota aí a hashtag nossa nunca. Nossa nunca. Gravar vídeo todo dia oferece algumas vantagens, por exemplo, você não consegue tempo de ir no mercado pra fazer compra, então sua geladeira fica vazia. Né, Dafne? Geladeira vazia fica mais fácil de limpar e a gente economiza dinheiro com eletricidade, certeza. Risos. E a gente gasta menos no mercado. A gente precisa ir no mercado, mas a gente também precisa gravar, a gente precisa subir o vídeo. E tem rodízio hoje. Antes fosse rodízio de pizza, mas é rodízio de carros, então a gente tem que sair em horários certos. O que vai acabar fazendo a gente não ir no mercado hoje, a gente deve ir no mercado amanhã se tudo der certo. Hoje então eu vou aproveitar e mostrar pra vocês o meu treino de yoga que esta diva fez pra mim. Quem segue a gente no Instagram viu que a gente postou uma fotinho, mas a gente não mostrou o treino, né? Eu vou mostrar hoje aqui porque eu tenho feito o crossfit e o crossfit tem exigido em alguns movimentos um pouquinho mais de flexibilidade. Principalmente da região do meu quadril e do meu joelho. Esses exercícios de yoga são pra isso. Essa é uma região que muita gente tem problema de flexibilidade, então se você quiser tentar fazer esse exercício aí na sua casa, dentro do seu limite, você pode tentar. Se liga aí. Então os exercícios que a Daphne passou estão nesse papel aqui, essa é a minha ficha de treino. E tem um exercício a mais que não está aqui, mas todos eu vou botar aqui na tela pra vocês. Então Daphne, me corrija se eu tiver errado, mas eu estou tentando fazer esse exercício de manhã. Tá certo. De boa, qual que é o primeiro? O primeiro é o... eu não vou... eu vou só escrever o nome aqui, o nome está aqui na tela, mas desculpa. Fala o nome, eu te ajudo nesse. É o nome desse daqui é muito... é o... pavana muktosana. Não, é pavana muktasana. Isso, é o que eu disse. Primeiro eu deitei de baía pra cima, abracei os joelhos e fico com o pescoço assim, é isso? Isso, tem que sentir alongar lá atrás. E nas costas? Isso. Aí eu fico, cinco respirações? Exatamente. Tá, essa é uma parte do exercício, porque daí eu estico a perna e seguro uma só. Exato, e não pode encostar a perna no chão. Tá. Tá, tô encostando em livros. Cinco respirações aqui também. Certo? Aí eu volto, estico a outra perna. Puxa a testa pro joelho, como se eu fosse encostar no joelho. É, só como se fosse mesmo. Ah, só falta um pouquinho, força aí. Poxa, parece fácil, mas não é. E a zen ajuda muito. Beleza, supõe que eu tenha feito as quatro séries aqui. Calma aí que eu tô fazendo sombra. Sem esperança. Tá, aí fiz as quatro séries aqui, vou pro segundo, sentado, dobro uma perna e estica o... Se você conseguir fazer isso com as duas pernas esticadas e conseguir segurar o pé, tudo bem também. É que assim fica um pouquinho mais fácil. Não é, não. Aqui as duas patas que eu consigo pegar de uma vez só é a minha e a da zen. Também cinco respirações. Tá, eu volto e outra perna. Isso, quatro séries, cinco respirações cada um, é isso? Isso. Beleza. Terceiro exercício é a torção, que é... Tô deitado. Pera aí que os cachorros estão fazendo uma bagunça. Tá, tô deitado, dobrei o joelho, cai pra um lado e meu peito fica aqui pra cima, é isso? Isso, você pode puxar um pouquinho o joelho se você quiser. Com a mão... Puxar pra onde? Pra baixo. Ó, tá, com um braço. Isso. Beleza, aí deu. Aí eu caio pro outro lado. É isso? Isso, também cinco respirações completas. O quarto é o gato. Nessa variação de gato, nós teremos no vídeo um gato e dois cachorros. Isso. Tô aqui com o joelho bem embaixo da linha do quadril, a mão embaixo da linha do ombro. As pernas estão um pouco afastadas. Isso. Aí eu vou soltar o ar, como se eu estivesse tomando um soco no estômago. Fazendo a curvinha das costas, tem que arredondar bem a coluna. Fazer essa força pra cima mesmo. Aí eu vou inspirar e empurrar a barriga lá pra baixo e a cabeça pra cima. E aí a coluna tem que descer bem mesmo e isso precisa, tipo, empinar o bumbum pra poder ajudar. Percebazém. Depois do movimento completo, uma subida e uma descida, conta um. Agora eu vou fazer a posição da criança. Aí você tava explicando que eu vou arrebitar a bunda, meio que sentar aqui. É isso? Isso. E aí você tem que abaixar o bumbum. Abaixa mais. Aproxima um pouco mais a mão e aí você consegue descer um pouco mais o bumbum. A criança tá chorando. Precisava abaixar mais aqui, ó. Vamos passar aqui, aqui, ó. Se você quiser aproximar um pouco a mão pra ajudar a descer, isso. Ó, tá vendo? Tem que estar mais perto daqui. Quanto mais você afastar o joelho, mais fácil fica. Tá sentindo? Dez respirações. Aí tá. Aí tem o último que é o joelho dobrado, cruzo a perna e aí eu abraço. Sai daí. Eu abraço pro joelho e puxo ele pra cá. Zen, não, não. Sai daí. Zen causa. E aí alonga, mostra pra gente onde tá alongando. Nossa. Aqui tudo, ó. Bumbum inteiro. Isso. Se você ficar muito tempo sentado no seu dia e quer escolher um alongamento pra fazer, é isso aqui. O glute fica muito rígido ao longo do dia quando você fica sentado. Alongar ele aqui relaxa muito a coluna. Você pode contar cinco respirações também e aí alterna a perna. Não se assuste se um lado for mais fácil que o outro. Tá fácil aí, amor, com os cachorros? Nossa. Pô, eu tô nem percebendo os cachorros, tanto tá alongando. Então é isso. Esse treino tem durado mais ou menos uns 20 minutinhos quando eu faço ele completinho. E eu, como eu tô tentando ganhar flexibilidade, eu não tenho ido só no meu limite, não tenho me poupado de dor. Eu vou até o limite que eu aguento e tento ir um pouquinho mais, né? Eu tento passar um pouquinho do meu limite pra eu ir, obviamente, aumentando esse meu limite e ganhando flexibilidade, né? Se você faz isso só pra relaxar, você pode fazer. Só sentir o esticar, fica ali de boa nas respirações, né? Não precisa dar espaço a mais. Uma dica legal pra você fazer isso é na hora da expiração, você tentar descer um pouquinho. Ajuda muito. Você inspira e aí na hora de expirar, você força um pouquinho que você vê que desce. Mesmo que seja bem pouquinho, mas você vê que fica mais fácil. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, quer ver mais exercícios de yoga aqui no canal, deixa aqui embaixo nos comentários. Continua assistindo o Saúde Notina, clicando aqui. Vem seguir a gente no Instagram. Beijo. Tchau.